Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Roberto, eu fui fotógrafo do Exclusivos do Brasil desde meados, final de 2008 e eu vou contar pra vocês um pouquinho de como eu comecei no Exclusivos do Brasil e uma história muito engraçada que aconteceu comigo sobre como esse mundo tá cheio de apaixonados por carros, né? Bom, eu comecei a frequentar a Avenida Europa no final de 2008 quando o meu pai resolveu me levar, ele sabia que eu era apaixonado por carro, eu sempre via várias BMWs andando e ele acabou me levando na Avenida das Concessionárias, né? Como ela era conhecida. Então ele me levou lá uma vez, a gente apenas passou de carro e passamos na frente da Platinas, aí tinha uma galhar do SE verde, acho que vocês sabem qual que é, ela estava exposta na frente, assim, e estava com o motor aberto todo mundo tirando foto, devia ser todo o pessoal do Exclusivos, que eu não lembro direito. E um... eu não lembro, a gente encostou, assim, só na calçada, eu comecei a olhar o carro e... um cara, eu não lembro quem foi nossa, ele foi o cara que me apresentou o Exclusivos do Brasil, eu não lembro quem era, com uma câmera na mão ele veio, me deu o cartão do site e falou pra eu entrar no Exclusivos do Brasil, que ia ver um monte de foto, um monte de vídeo de todos os carros que eu era apaixonado, que não sei o que, aí, tudo bem, né? Peguei o cartão e fui pra casa, só que eu acabei esquecendo, né? De ver no computador. Bela paixão, né? Aí, passado um tempo, eu relembrei desse cartão, né? Aí, tava na minha carteira, eu peguei e entrei no site. E aí, nossa, meu, F40, F50, aí tinha foto da Enzo quando ela veio pra cá, o Zonda em carbono, comecei a ficar maluco vendo o site, eu falei, eu preciso ver tudo isso, né? Pedi pro meu pai me levar de novo nessa avenida, só que, dessa vez, não só passar de carro, dar uma andada lá, né? Aquele circuito de Platinos, Posto, Ipiranga, na época era Texaco, e volta, e fica andando lá, né? E meu pai foi comigo. E aí, acabei, nossa, me apaixonando, vi o R8 V8 Prata, um dos primeiros que chegou com escape do Competition. A Ferrari ainda era na Itália, nossa, faz tanto tempo isso. E aí, acabei entrando no site, criei uma conta, pra quem acessava o fórum, minha conta era Lambomore. E aí, acabei me apaixonando pelas fotos, tinha uma camerazinha, comprei uma SX20, e acabei me apaixonando pelas fotos, comecei a tirar, comecei a postar um monte, teve uma vez que eu encontrei o William, aí eu nem conheci ele direito, só comentei, falei, nossa, o William das Coisas do Brasil, hoje é esse cara aí que vocês conhecem, né? Aí, eu conheci o Daniel, DSE, que, nossa, eu tenho muito a agradecer por ele, nossa, ele me apresentou muita gente, me ensinou muito sobre carro, nossa, eu tenho muito a agradecer o Daniel, sério, ele manja muito. E aí, a gente começava a andar, conhecia a galera, conhecia o pessoal, aí acabei conhecendo o Lucas, o Ian e o Fábio, que hoje são um dos meus melhores amigos, né? O camarão passeando lá também, ficando às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, esperando o pessoal chegar no posto, o Piranga reduzindo, nossa. E quando eu conheci o William, foi mais ou menos quando chegou o Camaro no Brasil, né? O primeiro, os dois primeiros Camaros com doce, né? Que chegaram, foi um vermelho e um amarelo na só veículos. Já tinha chegado um Prata, mas esse daí ficou pouco tempo. E tá o William e o Guga, Gustavo Cruz, acho que vocês ouviram falar já no fórum. E acabei conhecendo eles lá, tava eu e meu pai, e aí eu comentei falando, nossa, o William, eu comentei ele, né? Aí, acabamos conversando um pouquinho, né? E tal, era meio novinho assim, meio moleque ainda, não tinha muito sobre o que conversar, né? Tava eu começando a aprender sobre o motor, essas coisas, configuração, todas essas coisas, né? E aí, acabei conhecendo o William, aí comecei a frequentar mais a Avenida Europa, todo sábado, todo domingo, comecei a tirar foto, comecei a aprimorar minhas fotos, comecei a forçar no Photoshop, comecei a melhorar muito. Acabei ficando amigo do Renato, do Leone. Hoje em dia, puta, Leone e Renato, muito amigos. É até estranho se pensar que passava na frente na platina de carro e ficava, nossa, olha o pessoal ali, não sei o quê. E hoje, puta, todos os likes são muito amigos. Os grupos no WhatsApp, toda hora é risada. E acabei conhecendo o eu, o Lucas, o Ian, a gente teve uma ideia, a gente começou a fazer vídeos e fazemos copilados, né? Chamava Cars Accelerating, Exotic Accelerating Brasil, né? Porque a gente ainda não era da equipe dos exclusivos, né? A gente era tipo um lex que acabaram, acabavam tirando foto, essas coisas, né? E então, a gente começou a criar esse canal no YouTube, aí acabamos fazendo o quê? Seis vídeos. Até que um dia, tipo, a gente já ficou, já tinha ficado muito amigo do pessoal. O William chamou a gente pra conversar, lá na Starbucks, na Rua Mauri. Eu, o Ian, o Lucas, o Fábio, o Matheus e o Vino, eu não lembro se eles já estavam nessa época que chamaram a gente pra fazer parte. Eu acho que sim, não lembro. Aí, o William chegou pra gente, a gente nem sabia o que que era e ele ofereceu pra gente ser parte da equipe, né? Fazer parte da equipe, ser um dos moderadores do site, né? De, puta, mexer em fórum, mexer em Facebook, mexer em Instagram, mexer, acho que nem tinha Instagram nessa época, mexer em YouTube, nossa, mexer no site que tava criando. Puta, a gente, nossa, ficou maravilhado, né? Porque uma vez que eu olhava o site como, nossa, o site mais fudido de carro no Brasil e depois, um tempo depois, me chamaram pra fazer parte dessa equipe, né? Eu fiquei, nossa, lisonjeado. Então, eu acabei aceitando e começamos a tirar foto mais ainda, fazer tanta coisa pro site. Nossa, isso tirou tanto tempo da minha vida e, puta, valeu a pena, né? Que aprendi tanto, nossa. E acabei ficando muito amigo dos moleques e, hoje em dia, eu acabei parando um pouco sobre tirar fotos, acabei entrando na faculdade, namorando, essas coisas, né? E acaba se perdendo um pouco o foco, né? Que tinha. Então, não, eu tenho muito que agradecer ao William, Leone, Renato, Lalo, Lalo especialmente. Quando trabalhava na MDM, deixava a gente ficar fuçando os carros lá. É, o Daniel eu tenho que agradecer, o Lucas, Ian, Fábio, puta, mano, essa galera é foda. E uma história que eu tenho pra contar, muito engraçada, foi quando este carro aqui, escuderia, estava parada numa travessa, numa travessa da Haddock Lobo junto com a Bela Sintra, uma escuderia preta. E eu e o Fábio, a gente estava passeando, procurando alguns carros ali na região, né? E aí a gente acabou parando pra tirar fotos, né? Um restaurante que ela estava parada na porta. Acabamos tirando foto lá, não sei o quê. Aí chegou um segurança pra mim e falou assim, vem aqui comigo um minutinho. Aí eu falei, puta, me fudi, né? O que que eu fiz? Aí ele falou, não, vem cá um minutinho. Aí ele me trouxe na mesa do proprietário do carro. Era um senhorzinho. E... Nossa, puta, cara, gente boa. E ele falou assim, ele perguntou se eu era muito apaixonado pelo carro que eu estava tirando foto. E a escuderia é um dos meus carros favoritos, né? E eu falei que sim, que tal. Ele perguntou quais que eram as três Ferrari favoritas, né? Aí eu falei, ah, escuderia, GTO e Enzo, né? Aí ele falou assim, ah, então faz o seguinte. Me passa seu telefone que quando eu sair daqui eu vou te ligar que você vai conhecer a minha garagem. Falei, eita porra. Aí... Eu falei, tá bom, né? Duvido que ele me ligue, né? Aí passei um pouco... Passei meu telefone pra ele. Passou um certo tempo. A gente acabou voltando pro posto, eu e o Fábio. E ele me liga, veio um número, me liga, eu atendo ele. Oi, é o Roberto. Falei, é, tudo bom, não sei o quê. Então, vamos lá. Tô saindo daqui agora, vocês podem me encontrar aqui. Aí eu e o Fábio subimos de carro, eu não dirigi nessa época. Encostamos junto com ele no restaurante e fomos seguindo ele até a casa dele. Tá lá no Morumbi. Aí, ok. É... Fomos seguindo ele e tal, 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 tal. Chegamos na casa. Encostamos, já o portão abriu, a gente encostou numa vaguinha dentro da garagem. A hora que a gente olhou assim, um mar de carro. Tudo encapado, assim. Aí, a gente, eu e o Fábio, a gente falou, puta que pariu, né? Porque a gente não imaginou que era tanto carro. A gente acabava nem lembrando desse proprietário, né? E aí... Nossa. E aí a gente saiu do carro e eu falei, meu Deus, né? Ele falou, não, faz o seguinte, fica à vontade. Tira a capa de todos, fica à vontade, abre, faz o que você quiser. Aí eu falei, sério mesmo, pode? Aí, tranquilo. Aí encostou a escuderia lá no final da última vaga, né? Era preta. Primeiro eu abri a primeira capa da Ferrari, né? Porque eu sou apaixonado por Ferrari. Primeiro eu abri a capa da Ferrari. Era uma 348. Nossa, 348. Targa. Targa, vermelha. Nossa, me apaixonei. Não, era 348 Spyder, acho. Vermelha. É. Linda, bem cuidada. Tirei a segunda. Uma 355 amarela. É uma das primeiras. Era a... Não, era a Targa. 355 era a Targa amarela. Nossa. Aí depois eu tirei a outra Ferrari. Uma 360, a Modena, preta. Nossa, linda, linda, linda. Depois a escuderia, né? Fui tirar a outra capa da Lamborghini. Abri uma LP560, 34, preta. Coupé normal, roda Alberacalisto, preta. Básica. Interior preto. Então fui abrir a outra capa. Abri era um Carrera S amarelo. Fui abrir a outra capa, uma SLS prata. Fui abrir a outra capa, tinha uma Turbo. Turbo manual amarela também. E mais alguns outros carros que tinham... Que era uma Mercedes Clasier, uma SLK. Eu acho que... E mais acho que... Mais outra Clasier, que era da mulher dele, alguma coisa assim. Nossa, meu. A hora que eu olhei tudo aquilo junto, assim, sem capa. Falei, meu Deus do céu, você tem a garagem dos sonhos, né? Aí ele... Subimos, tomamos um café. Ele começou a contar umas histórias, tal. Que ele já tinha passado. Que ele tinha uma SLK amarela no Brasil. Nossa. Tanta coisa. Nossa, isso foi tão divertido. Porque ele viu que a gente era apaixonado pelo carro tirando foto, sabe? E é muito difícil achar um proprietário, hoje em dia, que é apaixonado por carro. Não por status, né? Acho que o William fala isso no primeiro vídeo, na primeira parte. Que ele fala que o brasileiro é muito apaixonado por status. E é mesmo, não apaixonado por carro. É difícil você pegar um proprietário que sabe o carro que ele tem. Ele sabe todos os detalhes do carro. Você fala, ah, qual que é o nome da cor? Ah, é vermelho mesmo. Pô, da hora. Bonita cor. Um cara que sabe o carro que ele tem, sabe a paixão que os outros têm ao olhar uma Ferrari, ao olhar uma Lamborghini. Ele, putz, na hora que ele viu que eu tava louco olhando pra escuderia ali na rua, ele já me chamou porque ele percebeu em mim que eu tava apaixonado pelo carro. E eu agradeço muito a ele pela confiança que ele teve na gente, né? De levar na casa, pô, um cara que tem muito dinheiro, levar dois desconhecidos. É que ele, acho que ele acabou percebendo que a gente não tinha um olhar do dinheiro dele, só tinha um olhar pro carro, né? E hoje em dia esse proprietário comprou uma MP4 12C vinho. Aqui em vermelha, aquela Volcano Red, acho que é o nome. Tá com ele também, então essa garagem deve tá fodida hoje em dia. E é isso, essa história foi muito boa, me lembrou muito. Nossa, eu e o Fábio, nossa, a gente foi aí, depois que a gente se deu tchau, a gente não acreditou, né? Tipo, caralho, velho, a gente foi na casa do cara, mano. E acho que é isso, o NB trouxe, nossa, muitas boas memórias pra mim. Já andei em tantos carros fodas. Eu acho que o carro mais foda que eu andei já foi o Zonda, com certa pessoa que você sabe que tava dirigindo. E... é, o Leone tava dirigindo, né? Posso falar que o Zonda já foi embora, né? Então, nossa, tantas oportunidades, tantos momentos, nossa, não tenho nem palavras pra explicar. E hoje em dia acabei abandonando um pouco o NB, porque muita coisa pra fazer, sabe? E também a gente acaba ganhando carro, acaba mexendo no carro, acaba querendo só andar de carro, querendo dar uma aceleradinha com os amigos. Então, você acaba meio que se privando um pouco de ficar atrás de carro, que acaba... é câncer, sabe? Era cansativo chegar todo dia à noite em casa. Descarregar 300 fotos, editar tudo no Photoshop, nossa, que trabalho. Mas acho que é isso. Eu tenho a agradecer muito ao William, principalmente, que... Puta, hoje em dia a gente conversa, dá risada, nossa, é tão bom, sabe? E acaba... e o NB trouxe tantas amizades verdadeiras, né? Porque no começo eu só gostava de carros esportivos, né? Tipo, exóticos, assim, raros, o William, o Pagani... E hoje em dia, quando você vai aprendendo mais, você acaba... dando os olhos pra outros carros, né? Nessa época eu não sabia que era um Civic QSI, sabe? Em 2008, 2009, eu ficava meio tipo... Poxa, eu nem conheço direito. Aí, hoje em dia, nossa, tem amigo que tem, não sei o quê... E você acaba entrando em outro... Em outro... Outra roda de amigos, né? Que você acaba se apaixonando pelos dois e você tem amigos aqui, amigos ali... E eu acho que é o principal isso, porque, nossa... Demais, sério. O NB trouxe muitas boas lembranças pra mim. Contando um pouquinho da minha história no Exclusivos pra vocês, né? Tantos passeios que se formaram... Que acabamos indo, né? De carro, polo, fotógrafo... E tanta gente que a gente para na rua, né? Quando eu já saio com essa polo, já vem um amigo me perguntar. Já fiz um amigo na... Na faculdade, por eu ser dos Cusinos do Brasil... Não sei se ele vai assistir... Mas ele vai assistir um abraço, Rafa. Que... Ele veio e falou, nossa, é dos Cusinos do Brasil, não sei o quê. Eu vi lá na página, não sei o quê. E esse meu amigo da faculdade tinha carro foda, na época, né? É... Acabava tipo, nossa, é dos Cusinos do Brasil, não sei o quê. Eu falei, sou... Então, eu tenho uma... Uma BMW M5, não sei o quê. Meu pai tinha uma SLS, não sei o quê, pá. Eu falei, caralho, mano. Olha, e hoje em dia eu e ele a gente é muito amigo, né? E olha como começou o papo. Foi sobre carro, né? Então, nossa, o Cusinos do Brasil foi demais... Ainda é demais, né? O site hoje em dia é foda ainda. E eu ainda espero poder contribuir muito pro Cusinos, né? Não só com esse vídeo, mas com muitas outras coisas. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí escreve aí nos comentários que... Depois eu respondo na minha conta no YouTube ou pela conta do Cusinos mesmo. E é isso aí. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Um abraço pro pessoal, pro Leone, pro William, Renato, Lucas, Fábio e Ian. Todo mundo. Vini. É isso aí. Valeu, galera. Fala, pessoal. Eu sou o Guga, ou Guga Cruz, como era meu nome no Fórum de Exclusivos no Brasil. Eu sou de Curitiba e eu tô gravando esse vídeo a pedido do William pra homenagem que a gente tá fazendo pelos 10 anos do Exclusivos no Brasil. Eu vou contar um pouquinho como é que eu comecei, como é que eu conheci o site e como é que foi toda essa história. E fazer um resumão. Eu conheci, acho que eu tinha uns 14 anos de idade. Eu fui pesquisar no Google, ou no Cadê, não lembro, na época. Pesquisei por Ferraris no Brasil. Bem genérico, né? Porque eu tava começando a me interessar mais por carro, por Tunning, por causa da época de Veloces e Furiosos e jogos de videogame, etc. Aí, logo de cara, encontrei o Exclusivos no Brasil, na pesquisa e fiquei louco na hora, né? Porque era justamente o que eu tava procurando. Um site pra ver todos os carros que tinham no Brasil e entender um pouco mais. Aí, eu comecei a acompanhar, tinha... isso foi... acho que eu tava perto de completar um ano o site. Então, tinham poucos membros ainda, poucas postagens, mas eu lembro que eu fiz a limpa em todos os tópicos pra ver todas as fotos de carro que tinham no Brasil, né? Aí, fui acompanhando diariamente o que o pessoal postava. Acho que no começo eu nem me cadastrei, eu só entrava pra fuçar mesmo. Aí, depois de um tempo, fiz o cadastro, comecei a postar algumas coisas, mensagens só, né? Não tirava foto ainda. E aí, eu descobri que tinham criado um outro site, o Fotolog, na verdade, só de carros de Curitiba, que era o CTB Exotics, que existe até hoje. Eu participo também, ajudo o pessoal e quem criou é meu amigo até hoje, que é o Hélio. E aí, quando eu descobri que tinha um site daqui também, me deu vontade de começar a tirar foto também. Aí, pedi pra minha mãe me levar alguns finais de semana na Avenida Batel, que é a mais conhecida aqui, por onde passa a maioria dos carros esportivos, né? E eu sabia que o Hélio, do CTB Exotics, ficava lá pra ver os carros e tirar foto. Então, eu fui lá pra conhecer ele e pra ter alguém pra ficar junto já. Eu até lembro que nas primeiras duas, três vezes ali que eu fui, a minha mãe ficou no carro esperando, ficava ouvindo música, ouvindo rádio ali, pra ficar cuidando de mim, né? Que eu tinha 14 anos de idade. Aí, quando ela viu que podia confiar que eu não ia ser sequestrado, nem nada. Aí, comecei a ir sozinho e mais tranquilo, né? Depois de alguns anos aí, tirando bastante foto aqui por Curitiba, postando no Exclusivos, fui começando a conversar mais com o pessoal, conhecer o pessoal de outros estados, falar com o William, né? Aí, depois de alguns anos, em 2008, eu comecei a ir pra São Paulo alguns finais de semana com a minha mãe, porque o meu pai tava morando lá. Foi transferido pela empresa e tava praticamente morando lá sozinho. Aí, alguns finais de semana, a gente ia pra lá e logo na primeira vez que eu fui, eu já pedi pra eles me levarem direto na Avenida Europa, né? Eu lembro que eu cheguei lá, tinha avisado o William que eu ia por MSN, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu fui direto na Platinos, né? Que era o ponto principal. Aí, encontrei o William lá, me apresentei, né? Porque ele conheceu meus pais também, pra eles terem certeza que eu não ia ficar sozinho lá. E aí, eles me deixaram lá na Platinos com o William e foram passear. E aí, eu lembro que o William me apresentou pro Leone, que já trabalhava ali na Platinos. Acho que o Renato tava ali pela frente também, o Daniel, DSE. Talvez o Lalo, o Fabão, não lembro quem mais que tava. Aí, eu me apresentei pro pessoal ali. E aí, fui mais alguns finais de semana pra São Paulo. Sempre ia pra Avenida, encontrar eles lá. E aí, até que em 2009, eu me mudei pra São Paulo de vez. Aí, já era, né? Aí, todos os finais de semana que tiveram em 2009, acho que eu passei o sábado e o domingo na Avenida Europa, tirando foto com o pessoal. E na Platinos e... E... andando pra cima e pra baixo com eles, né? Virou... viraram meus... meus melhores amigos. É... o que mais? Eu fiz uma colinha aqui, só pra eu não esquecer de comentar. É... tem muita coisa pra falar, não dá pra contar tudo, né? É... senão, eu vou ficar horas falando aqui. É... Porque eu cheguei... em 2009, quando eu mudei pra São Paulo, eu fui na... Cheguei na melhor época, né? De São Paulo e do Exclusivos no Brasil. Que é a chamada Golden Era, né? Que a gente fala. Que a gente chama assim por causa da Platinas, cada vez mais absurda, né? Trazendo os paganes, o Koenigsegg, as Lambos, Lotus... É... o Exclusivos, cada vez mais conhecido, passando o carro pra caramba na Avenida, todo sábado e domingo. É... e também por causa dos passeios que tinha todo domingo, praticamente. É... Passeio. É... É... Deixa eu ver... É... 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 Eu tinha espaço também. Cada final de semana, praticamente, a gente podia escolher, que carro que ia... que ia andar, né? Quem... Dependendo de quem não tinha andado em qual... qual tava mais afim, qual gostava mais, a gente se organizava ali e ia em algum dos carros, que foi a época mais legal, a gente teve a oportunidade de andar nas Ferraris que a gente mais gosta, a Estradaria, a Escuderia, 599, eu andei acho que de Escuderia, eu andei seis vezes lá nessa época e sempre muito tesão. Mas também teve final de semana alguns que a gente chegava lá e todos os proprietários iam com a esposa ou com o amigo e a gente ficava, eles saiam pro passeio e a gente ficava lá sem fazer nada, sete e meia da manhã, tinha que ficar lá até a hora do almoço, mais ou menos, quando começava a movimentar a avenida e o pessoal voltava. O que mais? Ah, tiveram, teve os salões de automóvel que foram fodidos também, né, com os stands da Platinos, muita história legal lá. Os aniversários do pessoal, viagens, os eventos da Driver, muita coisa. Os churrascos que a gente fez, teve os churrascos na minha casa, alguns foram pessoal de outros estados também que participavam de exclusivos. Puta, tem muita história. Andar de zonda com o Leone, que foi inesquecível, aprendi a dirigir com eles, né, com o Leone e com o Renato me ajudando. E no G25 que a gente jogava na casa do Renato, primeira vez que eu dirigi carro manual foi o carro do Renato também, que até foi no meu condomínio e até saiu um ponta-ataco lá, meio errado, mas saiu na primeira vez que eu tava dirigindo. E se for contar detalhes de tudo, não tem como, né, precisa, até seria legal juntar todo mundo pra gravar isso, porque é muita história e aí todo mundo vai relembrando. Depois, acho que isso durou uns dois, três anos, assim, nessa golden era, né, e aí foi acabando tudo. Tipo, Platinos fechou, os passeios foram diminuindo, até que parou de vez, comecei a fazer faculdade, comecei a namorar, o pessoal foi ficando mais velho, aí foi aparecendo outras prioridades, né. Aí fui parando de ir na avenida, até porque eu morava longe, aí, com namorada, tudo, comecei a fazer outras coisas de final de semana, né. É, nisso que, que apareceu, que nem o Matheus comentou na parte 2, que veio a chamada segunda geração ali, o facelift, né, do exclusivos no Brasil. Brasil, que era quando o Roberto, o Lucas, o Ian, o Gustavo Campos, começaram a ajudar mais o William, e estavam participando mais ali na avenida, então eles que assumiram ali o exclusivo no Brasil junto com o William, né. Brasil, deixa eu ver aqui mais, aí, meus pais se mudaram, foram embora de São Paulo, aí eu comecei a, eu fiquei morando sozinho, mas um ano e meio, mais ou menos, em São Paulo, né. É, eu tive que começar a trabalhar pra me manter lá, e aí com faculdade, tudo, fui abandonando de vez a avenida e o, e o exclusivos, assim. É, aí até que, depois de um ano e meio que eu morei sozinho lá, voltei pra Curitiba, não teve jeito, de, é, tava muito pesado ficar lá sozinho, e aí voltei pra cá, terminando a faculdade aqui, não sei se, talvez eu volte depois pra São Paulo, isso não sei ainda, é, mas aqui eu continuo, continuo indo alguns finais de semana procurar carro, tirar foto, bater papo com o pessoal que, que tira foto e, e tá, tá sempre, tô sempre nesse meio, né. É, faço, faço alguns vídeos agora, coloco no meu canal próprio lá, mas, não é, só por hobby mesmo, assim, não, não sobra mais muito tempo pra isso. É, de, sei lá, de modo geral, assim, só tenho a agradecer ao exclusivos no Brasil, ao William, é, principalmente ao William, ao Renato e ao Leone, que era com quem eu passava mais tempo lá na Avenida, quem, quem mais me ensinou, quem mais me trouxe oportunidades legais, é, que, que são amigos, assim, que realmente mudaram minha vida e eu tenho certeza que são amizades pra, pra vida toda. que mesmo com a distância agora, é, é, a gente fala menos, por WhatsApp só, não, não se vê muito, mas, é, quando eu vou pra São Paulo e encontro eles, a amizade continua a mesma, né. É, é, sobre o, como tal, exclusivos agora, é, é, eu acho que, putz, sim, infelizmente, as redes sociais estão dominando tudo, é, 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 elas, o exclusivos deu uma, o fórum dos exclusivos deu uma morrida, né, o pessoal quer, quer tudo mais ágil, mais fácil na mão ali, entrar nas redes sociais e ver tudo ali, aí o fórum acabou ficando um pouco abandonado, é, o que é ruim, porque o, o exclusivos sempre foi o, 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 a principal, a principal fonte, assim, de informações e fotos e discussão sobre os carros que tem no, no Brasil. Agora, cada um criou a sua página e posta foto só pela, pra ganhar likes e pela fama, hein, virou uma disputa só e, ninguém quer saber mais, muita informação sobre os carros, só quer entrar lá, ver as fotos e sair, né. É, é, eu acho que é isso, é, o William até comentou que, tentar fazer uma integração com o Facebook, dar uma renovada no fórum, pra ver se consegue, é, trazer o movimento de volta pra lá, eu acho que seria legal, e se isso acontecer mesmo, eu vou tentar voltar a participar bastante, ajudar, lá, é, é, porque eu gostava muito do, de participar lá, sempre foi muito legal e, foi, fez parte da minha vida, isso. É, 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 acho que é isso, só pra deixar, agradecer mais algumas pessoas que participaram de tudo isso, que eu acabei não comentando aqui, ver a listinha só pra não esquecer de ninguém, é, tem o, o, o Eduardo, Eduardo, que hoje tá com a, o Motor Grid Brasil, é, 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 é um grande amigo meu, fã, a gente deu muita risada juntos, muitos momentos legais, é, é, tanto nos passeios que ele também ia, é, 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 com viagens pra driver juntos, é, churrascos no sítio dele, foi muito legal. E o Lalo, o Lalo sofri muito na mão dele, porque o cara sempre fica zoando com tudo, e eu era muito tímido, aí não me perdoava, né? Mas foi um grande amigo também, tenho saudades dele, foi muito, muito, muito tempo que eu não vejo ele, e eu tô curioso pra ver o depoimento, porque acho que vai ser um dos mais engraçados. Quem mais? O Fabão, o Henrique, o Daniel, o DSE, que estão os três desde o começo lá também, que eu conheci logo no comecinho, também são três pessoas que eu gosto bastante, sempre me trataram muito bem, tenho uma boa amizade com eles. O Ian, que agora tá morando aqui em Curitiba também, gosta bastante da cidade, né? O Lucas, o Roberto, o Matheus e o Vini, o Gustavo Campos, mas o Rafa, que eu conheci na Majestic, o Paulo Korn, que também, ó, o Korn eu conheci lá no começo também, sempre gostei bastante dele também, muito legal. Acabou a bateria dessa porra. Acho que eu tava falando do Korn, eu conheci ele lá no começo também, eu gosto bastante dele, sempre foi muito legal comigo, entende pra caramba de carro, é legal de conversar com ele. O único problema que tinha é que ele é meio forte, né? Aí, toda vez que ia cumprimentar ele, quebrava minha mão, minhas costas, meu ombro. E eu ia agradecer também a todo o pessoal que eu conheci de outros estados, o pessoal de Campinas, lá, o Broc, o Biscuit, o Álvaro, lá do Sul, putz, um monte de gente que eu conheci no Brasil inteiro, né? Eu acho que é isso aí, tentei resumir um pouco da história aí, porque eu percebi que já fazem nove anos que eu tô no Exclusivos, então, é muita coisa pra contar e desde que eu entrei, tudo na minha vida girou em volta de carro, né? Trabalho, as amizades, os finais de semana, tudo. Então, eu ia contar praticamente metade da minha vida aqui, então não tem como, né? É isso aí. Queria agradecer de novo ao William, de coração, todo o pessoal do Exclusivos e é isso. Espero que tenham gostado. Eu nunca gravei um vídeo assim, achei que ia ser mais fácil até. Tinha gravado um e aí resolvi gravar esse agora pra ver se dava uma soltada a mais. E acho que ficou melhor esse. É isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima. E aí, pessoal da NB, pra quem não me conhece, meu nome é Álvaro Silva. Eu sou designer de automóveis aqui na Itália, trabalhando no Giudiaro. E acho que grande parte do que eu conquistei aqui eu devo ao NB, pelo simples fato de me ajudar a cultivar a paixão que são os automóveis, né? Eu participo do fórum desde o primeiro ou segundo ano. Naquela época eu tinha 15 anos de idade e era difícil encontrar na minha cidade pessoas que tinham a mesma paixão que eu. Então, quando eu entrei no fórum, eu conheci muita gente, fiz muitas amizades, pessoas que eu, com certeza, vou levar pra vida toda. Tive muitos momentos legais com esse gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, de Porto Alegre também. E eu acho que grande parte dos momentos que eu tive, assim, legais com carros, foram graças ao NB. Me lembro da primeira vez que eu conheci o William. Foi... eu tinha 17 anos. E foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu ia conhecer ele depois de 4 anos de fórum, acho. Na época não tinha o site ainda. E a gente... Encontrei ele na frente da Platinos, assim, o primeiro carro que eu vi foi o Paganizão da F, negócio absurdo. E... Encontrei o Leone também, o Eduardo, que hoje faz parte do Motor Grid. E eu ainda não tava acostumado com esse mundo de carros exclusivos, né? O que eu tava acostumado era sair do colégio, pegar câmera e tirar foto de carro na rua. Ou discutir sobre carros na internet. E me lembro quando a gente chegou lá, tinha um... O Edu tava esperando com uma Mercedes Classe S, a gente pegou o carro, foi pro... pra Interlagos também. Primeira vez que eu fui pra Interlagos, já no pitch de Interlagos e tudo mais. Andei de C63. Então, assim, foi um negócio pra mim absurdo. Foi uma grande experiência que eu vou levar pra mim sempre. Foi a minha primeira vez, eu acho, com... dentro desse mundo dos carros exclusivos. E depois disso, eu me viciei, voltei várias vezes pra São Paulo, a gente fez muita coisa legal lá. Até muitas vezes, o pessoal vem aqui me visitar na Europa. Me lembro a primeira vez que o William foi pra Maranello, a gente tava lá junto, ele dirigiu a 458 lá, pra Amigos por Carros. Me lembro a primeira vez que eu fui, eu fui com o Renato, a gente dirigia a 430 Spyder. Também tem uma história muito legal, quando... recentemente, quando o William foi visitar a fábrica da Pagana, a gente foi visitar juntos, né? E eu... na época eu tava procurando emprego ainda, e larguei meu... meu portfólio lá. Visitei a fábrica, larguei meu portfólio lá, e de noite eles me chamaram pra uma entrevista de emprego na Pagani. O William sabe como eu tava nervoso na época, né? Ele, assim como eu, muita gente da NB, né? Muito apaixonada pela marca e tudo mais. E... foi ele que me levou, inclusive, pra entrevista de emprego. Depois eu vi o Horácio andando de bicicleta lá na frente e tudo mais. Enfim, devo muito à amizade que eu fiz no NB, tantas pessoas que eu conheci, agradeço muito por tudo que eu passei graças ao NB. Espero que... espero vida longa ao fórum, espero vida longa ao site. Eu... vou citar os nomes, algumas pessoas que eu me lembro, acho que... William, Lalo, Renato, Leone, o Eduardo Rimoli, o Thiago, putz, não vou me lembrar de todo mundo, cara, muita gente. O Lucas, o Roberto, o Ian, o Fábio, enfim, são tantas pessoas que eu conheci, tanto de São Paulo, Rio, como eu falei antes, e acho que o NB é... assim, foi algo muito importante, porque realmente, acho que foi a primeira vez que eu conheci algo que realmente vi pessoas que gostavam de carros assim como eu. Então, parabéns, William, pelos 10 anos, e... esperamos que, né, a gente faça outro vídeo dos 20 anos do NB, e é isso aí, valeu, obrigado. Vamos lá. Falar um pouquinho da minha história com o NB, eu não ia fazer nada, porque já tem duas partes de uma hora cada um, só que eu não podia deixar passar em branco, porque... é... foi, assim, uma fase muito importante da minha vida, é... digamos que eu tive os melhores dias da minha vida por causa do NB, é... bom, mais pra frente eu falo um pouquinho, deixa eu ir lá desde o começo. é... como conheci a Avenida Europa? Eu... tava com a minha família, acho que passeando por São Paulo, e aí, perto do Shopping Guatemi, mais ou menos, eu me encontrei, assim, na Avenida Europa, e aí olhei pra aquelas vitrines, é... nem sabia que era ali, sabe, Avenida Europa, só achei que era uma rua qualquer com concessionários, depois que eu descobri que era a famosa Avenida Europa, que eu sempre tinha visto os vídeos no YouTube. Aí, eu comecei a ir com o meu tio, de curiosidade, tentar ver algum carro na rua, e, assim, era terça-feira, a gente tava lá tentando ver alguma coisa, mas, assim, é... no começo era... passava 535 na rua, sei lá, série 3, eu tirava foto, entendeu? No começo, assim, tudo era novo pra mim. E aí, eu comecei a frequentar mais sozinho, meu tio não é tão fã de carro, assim, e comecei a frequentar sozinho de sábado e domingo, e aí percebia sempre o mesmo pessoal, assim, com o mesmo... mesmo objetivo, assim, de ver carro do tipo, que sempre ia também. E aí, foi quando eu conheci, acho que, primeiro o Lucas. O Lucas foi o primeiro que eu conheci na avenida, antes do William, antes do Roberto, do Fabão, de qualquer um. Já tinha ouvido falar do Leone, do Renato, claro, até por causa da Platinos, né, e dos vídeos no YouTube. E... aí, foi pegando amizade. Eu conheci o Lucas, depois veio o Roberto, o Roberto e o William, acho que eu conheci no mesmo dia. O Roberto era até meio metido, assim, parecia que não queria amizade, sabe? Eu pensei que era coisa de paulista, mas, enfim. Aí, deixa eu ver algumas coisas que eu anotei aqui. Roberto metido, o Lucas estranho, é, o Lucas era bem estranho, é, mas não que eu não fosse também, um moleque sozinho na Avenida Europa vendo o carro, é bem estranho. Mas, aí, sei lá, eu conheci o Daniel também, que foi um grande amigo, é um grande amigo, né? E aí, eu, o Lucas, o Roberto, ah, é, uma pausa rapidinho. Eu assisti as primeiras partes e o Matheus e o William comentam quando, como, conheceram tal pessoa, eu não lembro quando, nem como eu conheci nenhum deles. Então, mas assim, eu sei que o Roberto e o William eu conheci junto, e o Lucas antes de todos. E aí, nosso sábado e domingo começou a ser ir na Avenida todos juntos, mesmo horário, assim, e passar o dia lá, a tarde inteira, até assim, sete horas da noite, oito horas, quando só aí a gente ia embora. Eu lembro que, numa época assim, eu e o Lucas, o Roberto chegava um pouco mais tarde, mas eu e o Lucas era coisa de, tipo, acordar sete e meia da manhã, sete horas da manhã, pra oito, no máximo, tá na Avenida Europa, pra ver se a gente pegava escuderia chegando no posto. que era assim, tipo, um grande sonho nosso. Então, foi muito bom, assim, porque, eu tava, acho que no segundo, terceiro colegial, e, então, tipo, era, o que me fazia passar, assim, a semana desesperadamente, entendeu? Com aquela vontade de chegar ao final de semana e eu ver trocentas Ferraris na rua. Então, era, tipo, um escape, assim, pra loucura que era no meu colegial. Era uma maneira de me desestressar. E, enfim, não vou postergar muito, deixa eu falar. Ferrari Racing Days, que foi em 2013, até separei aqui, ó, eu tenho até hoje o cartão de credenciamento, né? E, assim, foi, que nem eu tava falando no vídeo, os melhores dias da minha vida, esse foi o melhor final de semana que eu tive na minha vida, com certeza, graças ao NB, não seria possível, e ao Lucas também, que foi quem conseguiu o credencial pra mim, pra ele e pro Roberto. Então, assim, eu não esperava muito desse evento, tipo, eu esperava que fosse absurdo, mas, assim, na sexta-feira, que era só imprensa, não era aberto ao público, que iria em arquibancada, por exemplo, na sexta-feira, eu, Roberto e o Lucas já fomos pra Interlagos, e aí a gente chegou em Interlagos, não tinha ninguém, e a gente só ouviu os carros passando, e aí, a gente começou a entrar, entrou no box, foi pra grade, só, tipo, só tinha gente, e 599XX passando da nossa frente, assim, a cinco metros de distância, era, assim, uma coisa de outro mundo, cara, e, tipo, eu lembro até que, pra mim, assim, que eu vim do interior, foi coisa de outro mundo, porque, por exemplo, o Lucas e o Roberto foram, sei lá, pra sala de imprensa, lá comer, e eu fiquei lá na grade, vendo os carros passar sozinho, assim, só eu, porque, juro, só tinha eu, mas ninguém nos boxes de Interlagos, assim, no do, que eu falo, na grade, né, só eu, a grade e as 599XX passando, era, tipo, coisa de outro mundo, então, com certeza foi o final de semana mais épico, assim, da minha vida, porque depois, daí no sábado, juntou todo mundo, eu, Leone, Cadu, Roberto, foi assim, o Lucas, é, quem mais? Bom, não sei se eu tô esquecendo de alguém, mas, aí, foi, assim, épico, até porque a gente marcou uma saída do posto Ipiranga, da Avenida Europa, né, até o, até Interlagos, então, assim, ver também 30 Ferraris na rua, não tinha sido a primeira vez, porque outra vez já tinha tido um Ferrari, Ferrari Day, acho que chamou na época, é, Interlagos, a gente já tinha reunido Ferraris pra ir até Interlagos, da Avenida Europa, mas, sempre é, único, assim, ver tanta Ferrari reunida na rua, né, foi, tipo, sem noção, sempre foi sem noção ver esses carros na rua, né, é, enfim, deixa eu ver o que eu anotei mais, pra não esquecer, é, comentaram também da gravação do MP4, foi outra coisa, assim, de outro mundo, é, eu lembro, acho que foi uma terça-feira, ou domingo, não lembro, lembro que era de madrugada, no outro dia era, era dia de trabalhar, sabe, era dia de cursinho, faculdade, colégio, qualquer um dia normal, e a gente lá, duas horas da manhã, na Avenida Europa, esperando as McLaren sair, pra gente gravar, é, assim, foi, até um fato curioso, a gente tava na frente da Majestic, enquanto os carros saiam, e, aí desceu uma, uma 560, é, branca, tipo, uma hora da manhã, só uma 560, descer na Avenida Europa, era que a gente olhe o seu Jorge no carro, tipo, qual aleatório é isso, tá ligado, aí, beleza, fomos gravar com as McLarens, foi, foi absurdo, assim, também, sem noção, só nós, e duas McLarens, recém-chegadas, sem placas, é, por São Paulo, foi, assim, também, coisa de outro mundo, é, deixa eu ver o que mais eu anotei, passeios que a gente fez, um que, que, que foi bem legal, assim, foi o passeio até Sorocaba, é, pessoal, a gente acabou de fazer amizade, até com o pessoal de Sorocaba, é, então, assim, são, é muita coisa pra contar, são muitas histórias, mas o que ficou, assim, do NB mesmo, foi a amizade, porque, é, hoje em dia, eu nem, nem tiro mais foto, nem posto coisa no fórum, participo tanto do, de conteúdo, de criação de conteúdo pro NB, mas os amigos sempre ficaram, ainda são os meus melhores amigos, é, agora eu moro em Curitiba, e, meus amigos de Curitiba, são por conta do NB, são por causa dos carros, e, eu nem tiro foto, nem ando com câmera mais na mão, mas, os amigos que eu fiz em São Paulo, e os de Curitiba, continuaram, por causa do NB, é, foi por causa disso que eu conheci eles, e que, até hoje, eu sou amigos, e vou levar, assim, pro, pro resto da vida, é, as experiências também, claro, não só a amizade, amizade, mas a amizade foi o que mais ficou mesmo, até porque, na época do NB, a gente já parou um pouco de, de tirar foto, de, de ir na avenida por causa dos carros, e ia mais pra, jogar papo fora, dar risada, falar merda, fazer besteira, entendeu, e ficar rindo o dia inteiro, e conversando sobre carro o dia inteiro, na vida da Europa, era sábado e domingo, se resumia isso, hoje ainda se resume, pros que ainda estão em São Paulo, né, eles ainda ficam, por conta da amizade, eu que tô em Curitiba, não, mas, enfim, o que fica pra mim do NB é isso, a amizade, que sempre vai, vai continuar, é, Lucas, Roberto, Fabão, William, Renato, Henrique, o Guga, que agora tá comigo em Curitiba, que a gente, que é um amigo meu de Curitiba, um dos meus melhores amigos de Curitiba, que eu tenho por conta do NB, a gente morava em São Paulo, aí os dois se mudaram pra Curitiba, é, quem mais, Renato, Leone, não sei se eu esqueci de alguém, não, agora eu vou ter que ver, para não esquecer, é, senão fica chato, é, mas assim, é, Gustavo Campos, aí eu já tava esquecendo, do One Hunter, é, Matheus, Vini, Corny, tava esquecendo, o Rafa, que trabalhou na Majestic, é, enfim, tipo, são todos os amigos, que eu vou levar, assim, com lembrança, pro resto da vida, é, referência, assim, nesse mundo automotivo, porque, não tem programa automobilístico brasileiro, que, que mostre o conhecimento, que algum desses caras tem, então, assim, se eu ficar contando aqui, cada história que eu tive com o NB, vai ficar um vídeo gigante, mas, mas fica isso pra mim, a amizade, e a saudade dos momentos, sem noção, assim, que eu passei, tanto andando em carros, como, escuderia, que foi a primeira vez que eu andei, foi por causa do Leone, do Lalo, assim, que eu nem tenho, nem tinha palavras como agradecer, nem tenho, é, acabei andando novamente, mas, assim, a primeira é o que a gente nunca esquece, é, o que mais é, Zonda, não sei se eu posso falar, se não puder, o William faz um corte aí, é, que foi, assim, também, um dos dias mais épicos da minha vida, não, não convém contar aqui, não posso, mas, assim, são experiências que eu nunca teria tido na vida, se não fosse por eles e pelo NB, e que, assim, eu acredito que, é, de milhões de pessoas do mundo inteiro, não vou nem falar do Brasil, de milhões de pessoas do mundo inteiro, eu tive a oportunidade de ter aquela, aquele dia, aquela chance, aquele momento, sem noção, assim, inacreditável. Bom, pessoal, é, cortei aqui, deixa eu fazer outra, outra parte aqui, de umas coisas que eu esqueci, e não podia ter esquecido, falar rapidinho, então, uma delas foi o Ferrari Racing Days, que eu falei, é, do pessoal que foi, que tava com a gente lá nos box, é, uma delas que eu esqueci, é o Ian, mas era que, assim, tão óbvio, cara, era o principal, então, eu não podia ter esquecido, é, é, o que mais, e óbvio de amizades, é, que eu esqueci, um deles é, um deles, não, dois deles, o Guilherme Silva, e o Henrique Porto, que eu conheci através do Fabão, o Lucas e o Roberto, não tem muito, não é muito atrelado ao NB, mas, tá nesse meio de carro, entendeu, se eu não tivesse conhecido, o Lucas, Roberto e o Fabão, por causa do NB, não teria conhecido o Guilherme, nem o Henrique, é, o que mais, amigos, aí agora, por causa do NB, Henrique Valente, Henrico, e Leonardo Dias, por exemplo, que são pessoas que ficavam, também, pra lá e pra cá, na Avenida Europa, com a gente, atrás de carro, quando a gente ia lá, aos 13, 14 anos, então, o que mais, amizade com proprietários, que eu levo até hoje também, alguns que eu ainda converso, até hoje, de São Paulo, entendeu, que são, assim, que, eu aprendi muita coisa, com proprietários, entendeu, muita, muita lição de vida, muita, muita sugestão, muita, muita conversa, que eu já tive com muitos, também, então, assim, é uma experiência muito boa, que eu tive com todos, relacionado ao NB, e que, com certeza, eu sou grato, pelo resto da vida, e fica meu agradecimento, aí, pra todos, 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 envolvidos ao NB, nesse mundo de carro, que eu vou levar pra sempre, comigo. Isso aí, valeu, um abraço! Um abraço!